Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse sobrado localizado aqui na rua Professora Marlene Maria de Souza, bairrolaria em Canoas. Aqui a porta de acesso ao imóvel. Temos sala e cozinha integrados aqui, que é a parte que contempla a cozinha, espera para a pia, todas as tomadas aí, três pinos. Aqui nós temos um lavabo, um espelho, pia, sanitário, armário. Aqui o lavabo. Vou mostrar para vocês o segundo piso do imóvel, onde temos dois orbitórios e o banheiro social. Aqui a escada que dá acesso ao segundo piso. Aqui nós temos o primeiro dormitório, imóvel muito bem iluminado, muito bem ventilado. Aqui nós temos o segundo dormitório. Aqui o banheiro, um espelho, pia, armário, sanitário e espera para a chuveira elétrica. Aqui o banheiro todo revestido em azulejo. Então, essa é a estrutura. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, agente uma visita com o de nós corretores e venha você também fazer parte do quinto andar. Então, se você gostou deste imóvel, agente uma visita com o de nós corretores e venha você também fazer parte do que o de nós corretores e venha você também fazer parte do que o de nós corretores. E aí